Recentemente a Konami soltou uma nota dizendo que não vai participar da E3, que é um dos principais eventos de jogos do mundo. A E3 tradicionalmente acontece na Alemanha, mas por conta dessa pandemia vai ser toda transmitida via stream. O PES estava confirmado, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eles decidiram não participar por conta de se focar muito nos seus jogos-chave. É assim que a própria empresa falou na sua nota. Nós decidimos não participar esse ano da E3, porque nós vamos se focar em alguns jogos que são chave para nós. Então nós vamos dedicar todo o tempo exclusivamente para esses jogos. E pessoal, isso não é nenhuma novidade. A Sony já não participa da E3, a EA Sports também já não participa da E3, a EA Sports tem um evento privado que se chama EA Play, a Sony tem um evento privado que eu me esqueci o nome, Stain Play, alguma coisa, States of Play, alguma coisa assim, né? A Sony tem também um evento privado, então isso não é novidade para ninguém. Mas alguns fãs estão receosos porque nós de fato não temos nada de novo de PES 2022. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no canal que vai falar sobre EFootball 22. Será que a Konami está atrasada ou não? Realmente essa desculpa da Konami é verídica ou não. Vamos falar sobre isso, conto com o teu apoio dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Nossas redes sociais estão aqui embaixo para você me seguir pelo Twitter e pelo Facebook, beleza? Eu acredito que a Konami realmente está dando uma mancada com os fãs em não apresentar nada do PES 2022. Só tivemos um teaser há mais ou menos uns seis meses atrás e nada mais. Lançou esse teaser e nenhuma novidade oficial, nada de oficial vindo da Konami. Tivemos recentemente uma exclusividade do Napoli para o PES 2023, sim, uma exclusividade lançada para o PES 2023 ainda, uma exclusividade bem estranha, uma parceria bem estranha no mínimo. Mas de oficial nada. E de rumores? Circularam várias coisas na internet, eu já fiz vários vídeos. Esses vídeos vão estar passando no card de informações sobre o PES. Algumas são confirmadas, né? Algumas coisas a gente já sabe, algumas coisas eu tirei de entrevistas com os produtores, como o Manorito Rossoda, um dos principais produtores do PES, que já concebeu entrevistas para diversos lugares e aí sim a gente pôde ter algumas coisas interessantes sobre o PES 2022. Mas, mas, trailer, teaser, material publicitário, várias imagens, nada a respeito do PES 2022. E nós ficamos, de fato, receosos. A Konami agora não vai estar na E3. Então, ela vai atrasar o teaser do PES, que poderia chegar em junho, um teaser mais elaborado do PES, algum material mais que revelasse mais o PES, né, pra gente. Então, dia 14, dia 15 de junho não vai chegar pra gente? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a data que em esportes iria utilizar pra E3, ela não vai soltar nada, tá, pessoal? É apenas minha opinião. Ela não vai soltar nada. E depois da E3, lá no finalzinho de junho, no início de julho, pode ser que a Konami solte alguma coisa. Se ela atrasou, é porque ela não teria material pra colocar na E3, na minha opinião. Não teria material ainda por estar se focando no jogo, por o time de desenvolvimento não ser tão grande, né? Então, a Konami iria se focar muito no jogo, muito nas propagandas e isso estaria demorando um pouco. Eu acho que isso aconteceu. A E3 iria acontecer via stream, então você tem que mandar seus materiais, acredito, pra coordenadoria da E3, pra algum lugar da E3, você mandaria os seus materiais, né, os seus vídeos, suas apresentações, você faria sua apresentação. Claro, tudo isso leva tempo, tudo isso leva planejamento, a gente sabe disso, né? Tem que ter um planejamento muito bom, uma logística, enfim, envolve vários fatores, demora, mas poderia a Konami só lançar um trailer na E3, do PES. Sabe, um trailer do PES 22, a gente já estaria satisfeito. Um trailer com o Aidan Bat explicando algumas novidades, com alguma pessoa explicando as novidades, pro Brasil, né? O Luciano Amaral, ele tava trabalhando com a Konami, o que fez o Pedro no Castelo Rá-Tim-Bum, ele tava trabalhando com a Konami, então ele poderia também trazer um vídeo curtinho, olha, a PES 2022 vai chegar dia tal, dia tal, dia tal, e vai trazer muitas novidades, só dá uma pincelada sobre as novidades, sabe? Eu acho que daria pra Konami fazer isso, sem precisar gastar tanto tempo, sem precisar gastar tanto esforço, mas pra deixar o fã de PES com alguma coisa, sabe? Com alguma informação do PES 22, porque nós estamos muito carentes de informações. A comunidade já está riciosa e está achando, não vamos ter nada de novo, é porque a Konami não tem nada de novo pra apresentar, por isso eles estão dando esse migué, isso que a comunidade vem falando pelo que eu venho lendo aí das pessoas. Eu não acredito que seja isso, mas também eu não vou por aquele lado. Nossa, a Konami vai trazer um jogo totalmente novo, a Konami vai refazer o jogo do zero, a Konami vai trazer um jogo incrível. Inclusive, logo, logo, vou fazer um vídeo dando a minha opinião sobre PES 2022, sobre o que eu acho que vai vir, não o que eu quero, o que eu acho que vai vir, certo, pessoal? Então esse foi o vídeo, na minha opinião, a Konami deu uma vacilada com os fãs, sim, em sair da E3 e não falar nada sobre trailer, teaser de PES, em deixar a gente, né, aos quatro ventos aí, sem saber nada de PES, sem saber nenhuma notícia da própria Konami, imagens, sei lá, teasers, nada a respeito disso, nós aqui, youtubers, que acabamos tendo que caçar informações e ir atrás de informações para atualizar vocês. Os vídeos sobre PES 22 passaram aqui para vocês no cards, quem falou com vocês foi o Alisson, agradeço o apoio de todo mundo, eu fui! Tchau, tchau!